Não vou liberar a lei pronta, se você quiser continuar, senhor. É Gabi! É a puxada do que o filhete. Obrigado. Mãe, deixa eu deitar, hein? É o filho do pegão, né? O que foi? Tá, Chloe, está fantasiando a história do estupido. Gente do céu, sessão de graça? Sessão de graça, Moreno. Eu queria ver como o padrasto dela deve ser isso. Ah, não, Moreno, de graça. Dá tchau pra câmera, meu querido. Fica nessa, gente. Coisas, não, demônio. Tempo. Não, tempo. Eu já dei tempo. Tempo, antidepressivo.